Olá pessoal, vamos lá. Esse game é abençoado aqui, vamos ver para onde tem que ir. Deixa eu ver, tem uma emissão aqui. Já peguei a daqui. Aqui não está liberada ainda, vou cortar o microfone. Esse aqui eu não sei como acessar. A daqui que apareceu eu já peguei. O que é que tem para fazer aqui? Eu vou dar só um rolê de moto. Porque tem uma missão que ela vai me chamar no rádio. Certo? Aí se eu fizer a viagem rápida e ela me chamar no rádio eu vou estar distante. Deixe-me pegar a porta. Ei, Deke, você está aí? Eu tenho o novo Prosteticos do Buzer, eu pedi para você encontrar ele e enviá-lo. Está vendo? Se eu faço a viagem rápida eu vou gastar só tempo em gasolina para depois voltar aqui. Ah, um dos rádio. Esse jogo é baseado também, pessoal, em Mad Max. Um bocado de jogo é baseado em Mad Max. Rage, eu zerei. E tem um jogo Mad Max que eu acabei de adquirir. Eita, isso foi uma boa ideia. Eita, isso foi uma boa ideia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem uma nova missão. É onde? 45 metros? Ah, outra coisa que eu aprendi. Quando você terminar a missão em um lugar, não viaje rápido. Vá na valsa. Para ela chamar no rádio e ter outra missão. Eu gastei 300 horas de gasolina viajando de um... Você está lá? É O'Brien. Espera. Eu, eu quero dizer... Sim, eu tenho notícias. Então, o que é isso? Eu preciso que você faça um último trabalho. Você ouviu o que eu estava dizendo? Eu estou terminando com isso. Um outro trabalho, então eu encontrei você em pessoa e te mostrar o que eu tenho. Olhe. Sua chamada. Era Irene, certo? Sara, Irene, Whittaker. O que está na sua missão? Um último trabalho. Um último trabalho. Eu te envio as coordenadas. O'Brien vai sair. Ele falou... Ele não queria trabalhar com a mulher. Para ele, mas para o O'Brien. Aí ele falou que... Ei... Você está chegando em algum lugar. Sim. Você lembra aquele Nero que eu te disse sobre O'Brien? Parece que ele tem algumas notícias para mim, mas eu tenho que fazer um último trabalho para ele primeiro. Sim. Ok. Você deveria vir comigo. Sim? Não... Mas eu... Eu vou... Vamos com o Brother... Ele falou o segundo nome da mulher dele, o nome completo. Ele não queria trabalhar para fazer a última missão e agora o cara prometeu encontrar ele pessoalmente quando terminar essa missão. Ficou legal seus pensamentos. Então, como você está pegando? Não é ruim, não foi pior, sabe? Na verdade, eu não me importo trabalhando na farmácia. Eu só me lembro de quando eu era criança. Eu costumava ir para a farmácia do Adrien, na borda de Idaho. Eu passei o verão trabalhando na árvore de batalha. Eu tinha uma pequena bicicleta que eu fiz. É onde eu aprendi a andar. Se você não se preocupe, eu vou começar a chamar você Farmar Bill. Quando chegamos para esse lugar, estarei perto. Qualquer coisa que acontece, não deixe eles ver você. Eles podem se divertir um pouco. Ok, ok, consegui. Estarei embaixo, mantenha a boca feita, não nos roubamos. Obrigado por me trazer, D. É bom sair de novo. Até mesmo na árvore de bairro, sabe? É. Ei, deixe de saber quando o L.C. está bloqueado. Ok, se torna perto. Deixa eu saber quando está claro. E aí, atrás de você. Eu não ouvi isso há muito tempo. É? Aqui está, é. Jesus, nunca pensava que isso ia ver mais uma das vezes. Aqui eu quero dizer você. Agora veja, os soldados vêm primeiro e seguram o LZ. E depois o jovem genuista, pesquisador, cientista, o que mesmo. Ele vem, ele olha e olha para trás. O que? O que... O que eles estão fazendo aqui? Como eu sei? Cone-se, pessoal. Eu estou clear. Tudo bem? Ok. Espere aqui. Ok, eu fui prego. Vamos lá. Vamos recomeçar daqui mesmo. Ok, deixa eu saber quando o LZ está fechado. Ok, eu fui prego. Vamos lá. Vamos recomeçar daqui mesmo. Ok, deixa eu saber quando o LZ está fechado. É só ficar aqui de boa. Tranquilo. Quando ele mudar para ali... Ok, eu fui prego. Ok, eu fui prego. Ok, eu fui prego. Vamos recomeçar asamplas de escad. Devemos dizer... Certo. Sim. Certo. Certo. Sim. Ok, se você se sabe. Nós estamos recomeçando asamplas de escad. Você quer dizer... Então... Então... Você pode recomeçar... Free ship. Precisamente. Ok. Não sei. Não sei. F1. F2.1.0.2. Depois de análise de escad de escad de escad de zonas 2, 3 e 4B... Tem certeza de clitonia perfoliata. O que é isso? É comum conhecido como Miner's Lead... Por favor, não interromper. Também de mediciúes de comunistas de Gineparos. Então... Por que nos importamos? Por que nos importamos? Por que nos importamos? Por que nos importamos? Porque significa que os freaks estão comendo mais do que apenas nós e cada um. Estão comendo... Veres... Plants... Gras... Negras... Basicamente... O que é isso? Oh oh... Vacilei... Já estou ligado no caminho... Enquanto... Eu vou saber... Eu estou pegando escad de escad de escad de escad... Você quer dizer... F***? Sim. F***? Sim. Então, estamos aqui no meio de nada. Então, você pode pegar o f***? Precisamente. Ok. Enough said. F2102. Depois de análise de amostas de f*** de zonas 2, 3 e 4B, há evidentes claras de clitonia perfoliata. O que é isso? É comum conhecido como miner's lead... Por favor, não interrompe. E também as pernicious berries dos comunistas de janeiro. Então, por que nós nos importamos? Por que nós nos importamos? Porque significa que os freaks estão comendo mais do que apenas nós e os outros. Eles estão comendo... Berries, plantas, grãs, negras, basicamente, qualquer coisa que uma pessoa pode comer. Eles são omnivores, como nós, mas com os f*** que podem digestir uma quantidade mais ampla de celulose. Sim, ok. E... o que? Isso significa que eles não vão se alimentar quando eles vão sair de nós para comer. Os freaks não vão sair de novo. F***. Isso é ruim. Sim, isso é ruim. Eu estou terminando aqui. Ok. Eu vou tentar voltar para a bike agora, com essa galera toda apontando a arma para cá. Agora dá. Não precisa ir gasosa. É só voltar para a bike. Eu acho que até agora eu não comprei nenhuma estamina, bicho. Comprei não, né? Eu já usei a injeção. Você encontra algum disso na minha rádio? Isso é bem f***. Tem dinheiro de taxa e eles estão aqui coletando f*** ou f***. Sim, eu te disse. Quem sabe o que eles estão fazendo ou o que? Eles sempre tentam perseguir, mas sempre eles desaparecem no sul, não pelas montanhas. É onde é a base deles. Onde estamos chegando agora? É uma boa pergunta. O'Brien, você está lá? Vem, O'Brien. Eu estou aqui. Acabado. Sim, está terminado. Onde estou te conhecendo? Eu não esperava que você seja tão pronto. Eu estou te enviando as coordenadas agora, mas pode levar alguns minutos para chegar lá. O'Brien, saiba. Jesus, o que o que ele acha que eu estou fazendo aqui? Ei, você está certo sobre uma coisa. Ele parece que é um f***. Ele parece que é um f***. Ok, eu estou voltando. O'Brien disse que tinha uma notícia. Ele conhecia seu nome meio-não. Irene. Ela não pode estar vivo. Mas ele está vivo. Por que não ela? Não dá para correr. Rápido, só nesse estilo. Se ligar, você não é uma armadilha. E aí, ele está. O que? F***. Eu tenho que parar de fazer isso. O que você tem? Ok, olha. Eu quero lhe dar para você, mas não é uma boa notícia. Eu finalmente encontrei um cara que estava dispostoso para fazer um fios que eles mantém quando eles ainda mantém recordes. Ok, o que é? E aí, Sarah Whittaker, sua esposa, foi empréstida para o campo MASH-unit na Flávia do Sul do Sul do Sul do Sul do Sul. Segundo a record, ela estava em cirurgia por seis horas e foi mudada para... Ok, então ela sobreviveu. A stab wound que ela sobreviveu. Sim, sim. Segundo a record, ela conseguiu uma recuperação completa. E então ela foi mudada para outro campo no outscrito de Malt. Então ela ainda poderia ser vivo? Mesmo depois de todo esse tempo, ela ainda poderia ser vivo e você está dizendo? O que você quer dizer, não? Isso foi desregado. Tudo foi desregado. Não havia atsorcionadores. Você atsorcionou? Eles atsorcionaram? Olha, 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 olha. Não havia nada que iria protegida para esse campo, ok? Highway 97 é uma árvore. Infectos... Os brancos derrubaram do L.A., do B.A., do Sacramento. Há milhares e milhares e milhares deles. Não há nada que poderiam fazer. Entendi, então você está bugando. Quem você trouxe com você? Nero, o pessoal. Algumas pessoas, as pessoas de segurança. Nero, o pessoal? Os soldados? Os caras com as armas? Os caras que deveriam proteger os civis. Não há nada que poderiam fazer contra a Horda. Não há nada que poderiam fazer contra a Horda. Não há nada que poderiam fazer. Eu sei que não há nada que poderiam fazer. Você sabe o que poderia ter feito? Você poderia trazer alguns deles com você. Você poderia ter salvado alguns vidas. Não há nada que poderiam fazer contra a Horda. Não há nada que poderiam fazer contra a Horda. Não, eu entendo. Eu me desculpe de sua esposa. Eu me desculpe de tudo isso. Mas você tem que entender. Se você não teria senti-a com ela à noite, ela teria sido morta. Ela teria sido morta o seguinte morning. Você fez a coisa correta. Você deveria ser morta. Você deveria ser morta no próximo dia. Você deveria ter passado. 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 Ok, O'Brien. Você tirou toda a esperança que eu tinha, mas obrigado por ter salvado a minha esposa naquela época. Cadê o cara? O que foi? O que foi? O que foi? Ah, cê. O que foi? 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 O Dique? Você ainda ficou? Aqui o Dique. É o Dique em São João. Ah, sim, Ricky, eu estou aqui. O que está acontecendo? Skizzo está pedindo para você. Ele disse que o Ouzer nunca apareceu para o trabalho de trabalho. Estava preocupada. Não, olha, estamos bem. Tivemos algumas coisas que precisamos fazer. Diga o Skizzo que vamos voltar em uma hora. Ok. Ei, eu estou quase prontos para ir para trás e fixar esse Transformer. Você ainda está em? Ah, sim. Sim, só... ótimo, deixe-me saber quando. Eu posso sentir essa água quente agora. Eu vou deixar essa água para sempre. Ok, ok. Isso parece ótimo. Escute, Ricky, eu tenho que ir, ok? Deacon. Ok, onde? De volta para o try. Seguei o cara, depois vou consertar o Transformador. Olha só. Caraca! O maninho fez uma estraga aqui, ó. Não vai. O Ouzer. Está aqui, hein. Ponto em rolo. Azul. Está no telhado ou está aqui? Está no telhado. Deek, por aqui! Jesus, Ouzer! O que o diabo? Eu esqueci de fazer um pequeno shopping quando estávamos. E eu fui para um Peca Ripper, com cachorros. Ele não está infectado. Ele é... Ele é apenas um cachorro. Eles estão procurando e matando cachorros. Não. Não, não podemos deixar ele aqui, Deek. Não podemos. Não podemos. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Não, não. Não, não. Você... Você pode... Está ok, filho? Está ok, eu vejo. Está ok. Só uma sinhada dada. Está ok. Está tudo bem. Está beleza. Está tudo bem, caro. Reste. Ahhhh. Eu estou indo aqui rapidinho. Deixa eu colocar uma pausa aqui. Eu estou indo aqui. Eu estou indo aqui. Vamos lá voltar para a missão. Cadê? Eu não gostaria dessa habilidade nova dele. Cadê? 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 O cara está correndo mais rápido que eu que estou com os dois braços. Cadê? Vai. Cadê? Cadê? Oh, você parece desagradável. Eu só... eu odeio aqueles filhos de puta, você sabe? Sim, sim, sim. Vamos lá, vamos sair daqui. Então, o que aconteceu lá atrás? Você parece meio que... eu não sei, como... você perdeu. Eu não sei. Eu acho que eu só... eu precisava de um pouco para isso, mas não vai ter um pouco para isso, né? Eu sei lá, você sabe? Se você tivesse feito isso... eu não sei onde eu estaria... eu acho que eu... eu sei... você sabe... Você vai estar bem? Sim, não é como eu tenho uma escolha. Como todos nós também, certo? Sim, ok, vamos lá. E aí, você vai... E aí, você vai... E aí, como vai? Como vai? Você sabe o que? Você sabe o que é o cara do espaço, você sabe o que ele diz? Não, não importa. E aí, vamos lá. Você realmente não quer fazer isso agora. Ah, sim? Você acha que eu precisava mais de uma coisa para levar a sua escravação? Vamos lá, o que ele diz? Vamos lá. Vamos lá. É sério, o que aconteceu com Sarah? Ah? Onde está a sua irmã, Deek? Onde está a sua irmã? 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 E ela está morto por um tempo, então não você acha que você morreu muito tempo? Não está muito tempo! Eu acho que... Eu acho que você tem um pedaço de lado esquerdo, garoto. Sim, é o único movimento que eu tenho. Vamos lá. Eu tenho que voltar à minha cabeça de novo para a trabalho. A campanha vai se alimentar, ok? É o único movimento que eu tenho. Mas ainda, eu peguei a sua irmã com você três vezes em uma vez. F***ing f***, Paul. Onde está chegando? Voltando à campanha. Não, não. Eu ainda tenho que trabalhar um pedaço. Dê-me uma camada lá. É... é só perto da campanha de Sherman. Ok. Então... Ela morreu na noite. E não havia nada que você ou ninguém poderia ter feito sobre isso. Eu deveria ter estado lá. E o que isso teria feito? Vamos lá. Vamos embora. Eu fico escutando a conversa e paro de falar. Ele disse que deveria estar lá. Um... Escizzo, você está aí? Voste-leia camp. Escizzo. É, é. O que é? Nós just foram doente para... Ei, onde é o que? Han saiu de trabalho hoje. O que é, cara? Acabou oi. eu estava fã por ele para a minha casa do trabalho e estava atado. By Rippers Ah, Jesus Where? Outside of Rogue Camp You gotta tell Iron Mike Carlos is coming And he is not going to stop What do you think I've been telling? For months Yeah, I'll let him know We're at Port Tumolo now Loser will be at the site in a few minutes Well, that's great Because he owes the camp another half shift For the work he's missed Shut up, Schizzo Hey, Dink Rogue Camp is kinda in the opposite direction of Tumolo Isn't it? We took the Scenic Route out Asshole Goddamn Schizzo O cara tá reclamando que o amigo dele Cortou o trabalho hoje, né? Chama aqui cortar, né? Pulou Não apareceu Ele falou que foi atacado por Rippers Deu as coordenadas e pediu pra avisar Ao chefe Ele disse que já avisou, mas não adianta Come on, you guys Come on, keep working Keep at it If we don't work, we don't eat That's it Hey Thanks for the ride All start There you go Ok Tem uma nova missão aberta O começo Não começo e não fim Não termina Olha, look Ouzer e eu Uh, we just had a run-in With Rippers They... Rippers? Goddammit, you boys Cross the Iron Ridge Dink, I told you Just listen No, Mike They were here In Rogue Camp Rogue Camp? There were Rippers In Rogue Camp? You sure it was Rippers? Am I sure? Jesus Mike, yeah They're kind of hard to miss You know, with the scars And acting crazy Killing anything that moves Alright, just calm down We gotta parlay with Carlos Schizo's heading over to Iron Butte tomorrow You'll find out what the hell's going on And then we'll... You're sending Schizo To parlay with Carlos Jesus, Mike Don't tell me how to run my camp, Deke Like I said My treaty is gonna hold Lost Lake out Oh, whatever you say, Mike Whatever you say, Schizo's right You're gonna get everyone killed Caraca Viajaste Sim, boy Vamos viajar pra cá primeiro Que é a missão desse acampamento Tudo por aqui perto Mas já ativo logo essa missão E já fica todo mundo Perto Where you at, brother? Hey, boozer I'm, uh... I'm heading up to Pomerian Forks Pomerian Forks? What the hell for? Because I decided It's okay Hell, it's like you said I've, uh... I mourned her long enough It's, uh... Time to say goodbye You heading to the church? I don't know Yeah, maybe Jesus, Deke It's the last time, boozer I swear Deacon out What do you want? Deke We got a real problem We got a real problem On our hands We got a real problem Thanks, Deke I knew I could count on you Yeah, I could do that Ok, o nosso trabalho avali é disponível É lá naquele acampamento Vamos lá que a gente já pega a injeção, né? E já carrega a gasolina também Lá tem um posto perto Oh! Caraca Vai ficar de noite Exatamente na hora da missão Vamos lá Deke Deke Isso é Coplin? Você está lá? Coplin Sim, sim Eu estou aqui Eu estou, uh... Eu estou... 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 Trocando gasolina This is Radio Free Oregon The truth Shall set you free What does Nero want? It has disappeared for two years Come back Guns blazing I'm probably trying to find out Or get yourself killed Besides We already know Estou assistindo a eles escutarem, achando que eles conhecem essas coisas melhor do que eu. Eles estão fazendo algo com os freaks. Trabalhando eles, estudando eles, assistindo eles, fazendo notícias em seus pequenos livros. E você sabe por quê? Eles estão agindo informações. Ver o quanto tempo é necessário para esses filhos de filhos morrer ou morrer. Devemos. Provavelmente tentamos fazer uma olhada sobre quando os filhos de filhos morrer de seus filhos de filhos e recolher em suas posições de poder. Por uma vez, os freaks estão na nossa parte. O mais tempo que eles estão aqui, o mais tempo que os filhos de filhos morrer em sua prisão. O mundo não pode ser nosso mais. Mas graças aos freaks, eles não pergunte aos filhos de filhos. Isso é Mark Copeland, do Radio Free Oregon. Não pergunte aos filhos de filhos. Mais uma vez, Copeland, você não sabe nada. Os freaks não estão na parte de qualquer pessoa. No mundo? Isso já pertence a eles. Tá certo, está certo. Largestão, onde você está? Você está em algum lugar. Você está em algum lugar. Toma, filha da mãe. Está fazendo o que no meu acampamento? A missão é ali embaixo. Vamos fotografar a galera, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Tem um aqui. E tem um vindo. Seis. Até onde se vem? Parou em algum lugar. Não, está vindo. Cadê a moita? Cadê uma moitinha aqui? Não tem uma. A moita está distante. Cadê uma moita. Cadê uma moita. Cadê uma moita. Tem uma armadilha ali, tá assim. E vamos lá, terminar essa missão pra terminar game player. Se ligar no chão, tem um cara ali, ainda não é rocha. Vamos lá. Tem mais dois ali, bicho. Corre. Vamos! 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 O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Me agora! Oh, shit. Where did your boys come from? Eu tenho que acabar com esse sniper, bicho. Carregue logo. Lascou. Está vazio. Ok. Ok, ele está desaproximando. Estou alivando. Deixa eu ver se esse aqui tem manição. Ok, eu vou- ar. Esse é o dinheiro. Não. Eu vou- Não, 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 não. Eu achei muito mais de kit aqui, como criar? Um. 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 но para o acapamento. F Soup. Scrap. E prove a morte do cidadão. Coisa aqui no chão. Tem moto aqui. Scrap. Sempre bem vindo. O que é que tem na moto Delish? Cadê? Aqui. Isso ganha experiência, será? Não Ok, abri o negócio aqui Opa Importante Importante Armadilha de osso aqui Vamos embora Tem um defunto aqui Vamos pegar esse defunto, o que é que ele tem? Vamos embora, vamos terminar mais um game player, mais um capítulo desse jogo que não acaba nunca. Simbora os filha da mãe, vai atacar só. Goddamit! O cara fica até nervoso quando vê o bichão. Eu acho que eu vou estar perdendo tempo. Atacando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que dá tempo para ele ficar de manhã. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desculpe-me. Ela perguntou se o cara sofreu muito, lutou muito. Ele disse que não faz isso para o entretenimento dela, mas ela disse que gostaria de ter o prazer. Deixa eu ver o que tem no mapa. Aqui tranquilamente vai me chamar no rádio já já. Tem essa aqui, só quando eu terminar essa. Aí eu passo naquela. Desculpe! Desculpe-me. 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 Desculpe-me- Era do tiro! Ou foi a moto fazendo barulho? Quando ninguém me chama no rádio assim Eu fico preocupado Oh, deu até uma travada aqui Queda o frame Oh, s*** Come Já, espérem-se em sinhar Oh, tchau Deke, isso é Tucker Você está lá? Tuck, sim, eu estou aqui E eu acho que você tem outro trabalho para mim Então, ok, eu vou parar de ir embora E aí Não vou fazer essa missão aí depois eu vou voltar ali Lá vem Lobo, eu vou bater na placa novo é Jesus Vamos lá Poxa, eu vi esses zumbis aí hoje todo Oh Não é errado Volta para a trilha O que é que está rolando aqui? Como que tem gasota? O que é que está rolando aqui? E aí Na igreja Alô pessoal, vamos lá Tem que limpar isso aqui Vamos estar salvando E a gameplay vai terminar por aqui Um abraço, eu como essa outra Bye